Minha cara, pra que tantos planos, se eu quero te amar e te amar e te amar muitos anos? É o Dalto! Ele veio cantar pra você, mas quero ouvir você cantando junto com ele. Vamos lá então, combinado? Ok, geração 80, sucesso pra você, muito estranho, Dalto! Hum, mas que o dia chegar, muito estranho, deixa essa água no corpo, lembrar nosso banho. Hum, mas que o dia chegar, muito louco, deixa essa noite saber. Que um dia foi pouco, cuida a três de mim. Então misture tudo, dentro de nós dois. Porque ninguém vai dormir, nosso sonho. Hum, mas que o dia chegar, muito estranho, é o que o dia chegar, muito estranho. Minha cara, pra que tantos planos, se eu quero te amar e te amar e te amar muitos anos? Tantas vezes eu quis, ficar solto. Como se fosse uma lua, a brincar no teu rosto. Uh, cuida bem, cuida bem de mim. Uh, cuida bem de mim. Uh, cuida bem de mim. E o céu misture tudo, dentro de nós. Por que ninguém vai dormir, nosso sonho. Tantos vezes eu quis, ficar solto. Como se fosse uma lua a brincar no teu rosto Cuida bem de mim Entra, mistura e tudo dentro de nós Dois Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh